Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Bom, o Contato Visceral lançou dia 18 de outubro de 2019, dia este que posta esse vídeo. E com certeza foi um filme que fez muita gente ficar pensando no que tinha acabado de ver depois de terminar. Eu pelo menos fiquei um minuto no sofá, vendo os créditos passarem, tentando entender o que tinha sido aquilo. E não porque a história é boa, pelo contrário, eu achei que o filme não teve andamento nenhum, e muito menos se importou em explicar para a gente a trama. Então, para quem já viu o filme e não conseguiu entender, eu vou tentar te ajudar clareando um pouco sua mente. No entanto, a explicação aqui é mais teoria em si do que o próprio filme mostra, até porque se eu ficar apenas no que foi mostrado, não dá pra clarear nada, né? Certo? Então vamos ao que interessa. Primeiro vamos começar pelo protagonista Will. Você precisa entender que ele, como a própria namorada disse, é um cara que não está satisfeito com mais nada, já que depois de tantos fracassos e arrependimentos, ele acabou se tornando um homem vazio, sem perspectiva nenhuma de futuro. É por isso que trabalha num bar, tem uma vida pacata em uma cidade pacata, e ainda está namorando uma moça que nem sequer sabe se a ama mesmo. Logo, toda a vida dele agora se resume em um completo nada, e fica óbvio para a gente que ele é um cara desesperado que quer alguma mudança. Bom, mas peraí, no começo do filme, antes de ele ver aquelas imagens e sons do celular perdido, ele aparenta ser um cara bem tranquilo e satisfeito. Então, aparenta, mas percebe um negócio. Foi só acontecer uma coisinha que as coisas já começaram a desmoronar. Isso porque só o fato dele ter trazido o celular para sua casa já fez sua mulher desconfiar dele, ele ficar confuso e assim por diante. Então, na minha opinião, não era o celular que estava amaldiçoado, mas a própria alma de Will que estava procurando alguma coisa diferente da sua rotina apática para que finalmente pudesse dar um impulso e mudar de vida. Isso se explica exatamente na cena final, quando ele pede para a entidade que está saindo do rosto do cara consertar ele, deixar ele completo. É isso que o Will esperava a vida inteira, ser completo, conseguir ter um sentido para a sua vida. E aquela entidade grotesca acaba sendo algo bom e esperançoso para ele e suspeito que ele sabia disso desde o começo. Pensa bem, se você encontra um celular com aquele tipo de foto e mensagens estranhas, você levaria direto para a polícia ou, no mínimo, jogaria bem longe. Contudo, Will faz diferente. Ele deixa ali por um bom tempo, mostra até para sua namorada, antes de querer levar para seu amigo policial. Tanto que ele vai levar o telefone só depois que passa metade do filme. Então dá para ver que, no fundo, desde o início, ele tinha uma certa noção que aquela bizarrice toda poderia mudar sua vida. A vida que, no fundo, ele sempre odiou. A trama demonstra esse ódio quando ele não consegue o que quer pela primeira vez, que é ficar com sua amiga Alicia. Percebe o quanto ele sentiu raiva até a ponto de se descontrolar no momento onde vê que Alicia acaba preferindo outro cara do que ele. Will até chega a mencionar que não entende e fica de uma forma infantil tentando conseguir o que está afim. Por isso que, nesse filme de terror, não há vítimas. O protagonista é o próprio antagonista. É ele que alimenta a entidade superior, não de uma forma inocente, mas sabendo daquilo. Talvez no começo até de forma inconsciente, mas na cena final você visualiza que ele tem consciência do que está fazendo. Agora, sobre a entidade, bom, aí fica difícil entender bem o que é aquilo. É a mitologia própria do filme e ele não nos dá detalhes. Só de forma superficial. Aquele túnel, por exemplo, me lembrou o vídeo da Samara e tals. Mas, enfim, isso não dá para ser explicado. Pouquíssimos detalhes foram dados no filme e nem a influência das baratas consigo explicar. Para isso, já teria que viajar na maionese. Bom, mas de qualquer forma, se você tiver uma teoria que acha válida ou não, qualquer teoria mesmo, dá uma comentada para a gente discutir. Beleza? Curtiu o vídeo e a explicação? Então deixa aquele like, caso não é inscrito no canal, que está esperando. Se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, né? Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais. E aí E aí E aí